Pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui É que deu um probleminha ali, pessoal Porque o computador do meu pai Tá um pouco ruim Esse gizinho tá um pouco ruim Tá difícil gravar e dar pausa E vocês vão ouvir uns gritos aí da minha mãe Coisa e tal Mas vamos terminar o... Celular tá... Ah, nem esses propagand... Vamos terminar aqui O vídeo com o Carnotauri Eu esqueci de mostrar as últimas costiculações, olha Ele abre a boca Tipo, olha só de novo Os dentes Tipo... Eu descobri que isso aqui é um aplicativo Quando você compra qualquer um dinossauro Da linha Jurassic World Você vai ganhar Você tem que instalar explicativo Eu não sei, eu vou descobrir que aplicativo é esse Mas deve ser bom Então, pessoal, vai ser o seguinte Ah, e também a articulação nas mãos Olha as mãozinhas Pra quem não sabe, vai ter um vídeo Mas vai ser mais em breve Que eu vou falar dos dinossauros Sim, eu vou falar da época dos períodos Coisa e tal Como eles viviam Sim, pessoal Bom, hoje Hoje eu ganhei o Carnotauro Olha que dinossauro bonito Bom Pra terminar Vai ter também o vídeo especial dos vídeos dos filmes que eu assisti no cinema Ó, aviso Quando aparecer o desenho de uma puleta Que ele tem o tempo O tempo quando vai lançar o vídeo dos meus vídeos especial dos cinemas Sim, pessoal Eu vou lançar um vídeo especial dos filmes que eu assisti no cinema E eu aviso Vai ter bastante spoiler Vai ter bastante spoiler E se você não viu nenhum filme no cinema Vá agora Assista Assiste Jurassic World Assiste Guerra Infinita Ou Assiste Por favor Tem que assistir Juro Bom Eu vou dar spoiler Até lá Assiste todos os filmes de 2018 Porque até lá Eu vou dar spoiler E ó Também assista até as cenas pós-créditos Porque Jurassic World Tem uma cena pós-créditos Só isso que eu vou falar Só isso E mais Vai ter muito spoiler Quando eu lançar o vídeo do filme Dos filmes que eu assisti Todos Vai ser muito spoiler Vai ser muito Então Vocês tem o tempo Ó Eu tô contando Vai ter Vai ter Vocês tem um grande tempo Ainda dá tempo Ainda dá tempo Assistir tudo Pra você Daqui ver o vídeo Tá Bom Aqui vamos terminar E ó Eu quero Ó Isso aqui pessoal Ó Isso aqui Vocês devem dar 179,99 mil likes Nesse vídeo Porque isso aqui Opa Isso aqui custou caro Pessoal Custou É Mil 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 Setecentos Mil Setecentos E setenta e nove reais Nossa velho Eu quero entender Por que eles aumentam aqui E também tem esse código aqui Então os números Aqui ó Ó Ó Esse número Então o número aqui ó Vou deixar Não sei se estão conseguindo ver O número O número Tá É Zero Zero Seis Oito H É Não sei o que Que é isso Mas também Também os outros Dinossauros Aqui Também da caixa Também tem esses números Eu vou mostrar pra vocês Ó Os Tegossauro O Triceratops E o Baryonites Simples É isso Bom pessoal Vamos É isso aí Bom É isso Eu quero Eu quero Vamos lá Vamos se inscrever no meu canal agora Vamos se inscrever Eu quero bastante like Nesse vídeo É isso aí É isso aí Adeus Com o grande Carnotaur Aqui Olha só Olha que bicho bonito Eu vou deixar ele nesse formato Vou deixar aqui nessa posição E também vai participar aqui da estante Todo E também vai ter meus vídeos especiais de brinquedos Que eu vou ganhar Pode ser de inscrito Pode ser de lojas que eu comprar Porque qualquer brinquedo vai ser abrido em vídeo agora E também pessoal Vai estar aqui nessa estante O Carnotauro Porque Vamos tirar essas sacolas Essas coisas Porque eu vou transformar meu cenário nisso Minha mãe tá me ajudando nisso Bom Olha só que bonito É isso aí Eu quero Basta muitos likes Muitos likes Escreve Deixa o like É isso aí E manda para os maiores youtubers também Manda para a família Manda para todo mundo E quero todo mundo ver esse vídeo E também os youtubers que reajam isso Manda para todo mundo É isso aí E Tchau pessoal E Até a próxima Por o tempo